A Umbro do Lombard, o funk da Santinha Vocês aqui não sabiam, o funk é meu vício Eu vou mandar uma rima, eu mando um patrício E já sou de vitória, reconhecendo o Pix Eu lembro do Patrício, e eu sou do Clout de Pix Eu lembro do Patrício, e eu sou do Clout de Pix Eu lembro do Patrício, e eu sou do Clout de Pix Eu lembro do Patrício, e eu sou do Clout de Pix Eu lembro do Patrício, e eu sou do Clout de Pix O Patrício, o Marilândia, a Camilândia, Santa Rita Ele é o Cris, ele é o Soares Tudo aí, o Paulo do Moreno, o Patrício Gabriel Boa Vista, o Pão Real O terceiro é pra ficar vocês que eu amei O que eu amei? O que eu amei? O que eu amei? O que eu amei? Obrigado.